Ó, mano, vou te mostrar rapidinho como que eu faria essas gradinhas aqui. Também não sei, tava quebrando um pouco a cabeça aqui, mas não tem muito segredo não. Vou pegar aqui e fazer um plano. Um cubo, né, na real. Que vai virar um plano já. E aí, meu bom, eu vou subdividir algumas vezes. Tem que ser um plano um pouco maior, eu acho, do que o nosso modelo. Tem que ser um pouco maior aqui. Porque a gente vai usar isso aqui de boolean. Vou dividir algumas vezes. Mais ou menos na proporção que eu quero... Que sejam as minhas gradezinhas ali, beleza? Vou duplicar, né, só pra perder, sei lá. Se fizer uma merda aí. Ó. Cliquei ali, porra. Wireframe. Vamos vir no wireframe aqui. Viver thickness. Vamos achar o tamanho que a gente quer mais ou menos isso aqui. Ó, o wireframe basicamente vai fazer um... Um thickness ali só das minhas do seu wireframe ali. Do seu modelo que você tem ali. Beleza. O que a gente vai querer fazer com isso agora? Ô, caralho. Eu tô conseguindo selecionar. Cara, basicamente isso aqui, ó. Vamos virar 45 graus. Aplicar. Vamos ter que aplicar. Tá do jeitinho que eu quero? Tá do jeitinho que eu quero. É. Tá do jeitinho que eu quero aqui. Deixa eu dar uma olhada de perto. Vamos ver se eu acho que fica melhor a molha. Aí vamos aplicar. Beleza. Aplicamos. A gente tem... A nossa grade já feita já. Ó. Aqui, ó. Já tá legal aqui. Proporção legal, eu acho. Talvez tá um pouco menor. Nossa, tá um pouquinho maior. Preciso ter diminuído, não sei. Vamos ver um pouquinho aqui, ó. Preciso ter diminuído um pouquinho. Tá nada, foda-se. Tá bom, vai. E aí é aquele mesmo lance lá, velho. A gente vai vir aqui. Opa. Aí vai vir aqui. Aí vamos ver. A gente vai querer um intersect. Intersect. Vamos vir aplicar esse bulha. Fechou. Só pra jogar fora isso aqui já. Falta como eu fudido ali, né, mano. Peraí, então, antes vamos... Se aplicar, vamos dar um... Uma olhada aqui. Vamos ver. Seleciona o vértice, aperta o O. O O, adição proporcional. Outra maravilha do Blender. Com o mouse wheel aqui, ó. O do meio. A gente consegue... A gente consegue controlar um... Uma parada de uma maneira mais orgânica. Seleção mais fluida. Isso aqui não tem muito problema, porque vai ficar meio escondido ali. O que importa é a gente ter até ali, ó. Fazer menos isso. Vamos ver, vamos ver. Olha, tá muito legal. Vamos aplicar assim mesmo, ó. Isso aqui é da vida, mano. Da vida. Não vou ficar também... Me esforçando muito não, velho. Sendo que a gente pode... Sendo que a... Ó, a gente vem com o vértice aqui, ó. Vamos limpando, velho. Opa. Ó, a nossa grade já tá, mano. Filezinha, velho. Mas vamos dar uma limpada, porque... A gente também não quer... O polígono solto, né? Na nossa malha. A gente não quer vértice voando. Aqui não tem utilização, né? Não faz sentido nenhum. Ó, não tô conseguindo coletar isso aqui, né? É, não tá querendo solver, mas não vai aparecer também. Tem muito problema, né? O que a gente não quer, não quer o vértice, não quer o vértice. Não quero o vértice. Beleza. Feito, meu bom. Feito. Ó, nossa gradinha está pronta. Tava no modo de isolamento ali, né? Vamos trazer... Vamos trazer... Opa. Vamos trazer ela... Trazer ela... Trazer ela pra cá. Porrar um pouquinho mais pra cá. Nossa janela. Já caiu certinho, é que nem uma luva. Tem uma luva. Ó, pra não ficar essas rebarcas também, velho. A gente pode dar alguns truques aí, né? Primeiro vamos dar uma engrossadinha nelas aqui com o nosso amigo Shrink... Shrink... Não sei como é que pronuncia isso aí. Beleza. Ó, hard jobs. Vou fazer um bevel aí. Leves. Fechou. Vamos trazer um detalhe aqui, ó. Que vai ajudar a gente a esconder... Essas partes da grade que não tá tão legal, assim. Então vamos achar um loop que seja interessante pra gente. Shift D. P. Separou. Ó, vou só tirar o... Tentar com bevel, não quero isso aqui. Shift, espaço. Vamos dar um extrude. Tá dentro aqui mesmo. Trazer um pouco mais pra fora. Vamos dar um bevel agora. Legal. Hard jobs aí, salvando... A nossa vida. Eu não sei se eu gosto desse tamanho. Acho que tem que ser mais grossinho, um pouquinho mais grosso. Vamos lá, de novo. Acho que tá bom aqui. Vamos voltar pra parte de ops. Pra puxar... O meu bevel aqui, ó. Vamos aumentar um pouco do... Acho... Acho mais interessante já. Começo a achar um pouco interessante. Quando é que ele tá fungindo aqui, né? Acho que dá pra trazer esses três elementos um pouco mais pra trás. E dá pra também dar uma diminuída nisso aqui, né? Aí não parece que ele tá fundinho, né? Parece que são objetos separados. Já fica mais interessante. Então vamos vir... Esse do lado aqui, ó. Vamos deletar os dois. Plow. Copiou. Selecionou todo mundo? Aperta o... Ctrl, Shift, botão direito. Pra deixar lá todo mundo com a origem certinha, né? Shift, D. Duplicamos todo mundo. Aí... Já temos aqui a nossa... A nossa gradezinha feita. Eu não sei. Eu tô achando que talvez... Seja interessante. Não sei. Talvez um toldinho. Alguma coisa aqui, velho. Alguma coisa. Não sei se tem uma... Uma bordinha aqui. Talvez. A gente vai descobrir ainda. Isso aqui tá muito estranho também. Né? Vamos... O que tal eu usei aqui, ó? Só pra... Ó. Eu tô querendo resolver... Esse widget. Ah, eu acho que é isso aqui, ó. Você tá vendo que tá estranho ali. Será que é isso aqui? Trazer mais pra cá. Não. Preciso entender por que que ele tá... Estranho dessa forma. Geralmente são todos... Dos booleans que a gente faz, né? Os booleans eles cortam as coisas... Na moda caralho. Então a gente tem que... As vezes que dá uma... Uma melhoradinha na malha e tal. Porra, mano. Agora eu tô puto. Descobrir... Isso aqui, ó. Isso aqui, não. Quero descobrir, velho. Quero descobrir por quê. Por que caralho. Isso aqui tá... Acho que tá ali, ó. Por algum motivo, cara. Que coisa disso aqui, velho. Me dá hora de resolver essa porra. Mas não vai deixar. Ih, mano. Que doideira. O bagulho tá louco. Tá louco, filho. Tá louco. Vamos ver. Isso aqui quer muito... Uma... Substituição. Ó. Vamos achar... Onde que a gente vai poder... Onde que a gente vai poder... Cortar. Ó. A gente... Ah, mano. Tá precisando de uma parada pra cima, velho. Ó. Vamos cortar aqui. Vou ligar aqui, ó. Clicou, clicou. Jota. Aí, ó. Já tá ficando com... Já tá achando os pais dele. Ainda tá fugido ali, mas... Aqui já... Aí, ó. Conseguimos tirar aqui, ó. Consciente que o bagulho de solver aqui, ó. Lá, ó. Por que que a gente conseguiu? Porque eu... Eu achei... É... Um caminho pra esse e um caminho pra esse aqui. O único caminho... Era esse aqui, ó. Que o boolean criou pra gente. Tá ligado? Então, quando eu consigo tirar desse... Desse lugar aqui... Que tava fudendo a nossa malha aqui, né. Na imagem final. Eu não... Pô. Eu não tô nem explicando muito direito isso aqui. Mas isso aqui, ó. Álvaro. É uma parada que acontece, cara. Quando você tá usando hard ops. Porque você tá usando boolean a malha da caralho com uma dose de bevel aplicada. Então, a chance de dar merda é grande. Mas... Cara, você sempre resolve as merda com... Você encontrando um... Apagando uma edge. Colocando uma edge a mais. Linkando ali. Entendendo mais ou menos o que que tá acontecendo com a malha. Tá ligado? É... Isso aí, mano. Com o tempo, você vai ficando ratão, velho. E você aprende a... A... A usar melhor a ferramenta aí, né. Deixa eu ver quantos minutos que já deu. 13 minutos, tá? De boa. Vamos fazer mais alguma coisinha aqui, então. É... A gente tem aqui, tem aqui. Cara, eu separei... Alguns materiais pra gente. Ó... Vou abrir aqui, ó. Importar. O que que eu vou importar? O que que vai importar? Aqui, né? Passando o alvo. Porra. Acho que tava ali. Deixa eu ver se eu acho aqui. É... Umbrella. Aí tá aqui, que eu não vou extrair. Spark files. Beleza. Vamos lá. Vamos importar. É um... Isso aqui, ó. É um arquivo que eu baixei do Sketchfab, gratuito. Também não é uma coisa difícil de fazer. Mas é uma coisa que, porra, leva um tempo, né. E... E tem que tá com o saco pra fazer, né. Então... A gente não tá com o saco pra fazer. A gente quer chegar logo no resultado. A gente quer o resultado foda, mano. Então, ó. Aqui ele tem essa parada aqui. Eu achei lá o... Umbrella semi-aberto. Set. Não pede. E ele vai pra visão... De cima. Parada aqui, ó. De topo. Vamos ver como é que tá na nossa câmera. O que a gente quer. A gente quer. Ele maior. Pro lado. Isso aqui não tem também, né. Esses elementos não existem. E esse aqui é maior. Aí, caralho. Olha, eu cliquei no... Substância aqui, é. O Windows não deixa aqui a nossa substância, não, hein. Aparei o Albro que outro é umas horas. Ó. Vamos dar um... Uma escalada nessa parada. Selecionar tudo, né. Dá pra gente escalar assim, ó. Não vai trazer nenhum... Nenhum dano pra nossa imagem, porque a gente quer. Dá pra uma porca de escalar, escalonar, mas... Funcionou. Então, vamos nessa. Acho que é um... Um pouco menor. Talvez assim. Deixa eu ver. É, acho que assim tá bom. Aí tem um cilindrinho ali, né. Fazendo uma sustentação ali. A base. Pro nosso... Guarda-sol. Esse cilindro aqui. Ah, mano. Eu vou subdividir. Eu gosto de subdividir cilindro, já. Deixei claro aqui as minhas intenções. Subdividir um cilindro, né. Sucesso. Aperta o tab. No plugin lá que a gente... Tá usando. O tab já subdividi. Dupliquei. Só pra ter um detalhe a mais. Tá muito fino isso aqui também. Esse... Vamos lá. Trazer um pouco de... Acho que é mais grosso. Se bem que não vai rolar. Eu acho ali, velho. Vamos fazer um... Eu tenho um louco aqui, ó. Pega esse cilindro aqui. Duplica. Escalona. E vamos escalonar em V. Pronto. Agora ele tá um pouco mais grosso. Também não tá muito gigante ali. Não tá bizarro. O nosso tá bem maior do que aquele ali na proporção, né. Porra, aí eu acabei colhendo alguns elementos. Puta que pariu, velho. Esses elementos, mano. Olha eles, velho. Vou jogar fora aqui, eu não... Vai nem aparecer no reeleço. Muito pequenininho. Show de bola. É o que a gente quer. É o que a gente quer, velho. Nossa, o que a gente quer, velho. Tá saindo, hein, velho. Tá saindo. Precisamos desses outros elementos agora. Eu vou fazer uma caçada no Sketchfab. Alguns elementos pra gente brincar aí. Não vou modelar, não, velho. Vamos fazer o processo de chegar nesse resultado aqui, velho. Pra chegar nesse resultado aqui. Ou você modela tudo, ou você... Modela as bases principais que a gente fez e pega alguns elementos de fora. Claro que você tem que ter noção pra acertar a proporção e noção pra não pegar um elemento hiper realista. Sendo que o nosso intuito aqui é uma parada mais funny, né? Mais game, assim, só. Então tem que saber escolher o asset. Não pode pegar qualquer asset, velho. E às vezes a gente pega um asset que a gente tem que tratar, né? Então vamos... Vou caçar uns assets e a gente vai dar uma populada na nossa... Na nossa casinha. É isso.